Música Fala galera, vocês estão no Gameplay RJ Quem fala com vocês é o David Jones, vamos para o notícias de hoje Galera é o seguinte, sai um vídeo no meu canal No meu segundo canal, que eu vou deixar aqui na descrição Que é sobre aquelas lives de NPC Eu queria comentar aqui um pouco Porque assim, esse negócio de NPC Vem do mundo dos games, né É uma referência ao mundo dos games Só que essas lives de NPC tem pouco a ver com o mundo dos games Mas seria tipo assim, eu, olha Eu tava muito feliz na minha vida, já tá Sem saber o que esse negócio era Aí eu vi a galera falando, assim Nunca tinha visto uma sequer Só que aí pelo entretenimento, né Eu fiz um vídeo no segundo canal, o Caio trouxe as informações E provavelmente faremos outros com os melhores momentos disso Porque é muito entretenimento, certo Mas assim galera, essas lives de NPC É uma pessoa fingindo que é um NPC de videogame Parada, e aí quando alguém manda Um dinheirinho lá, né Com um emoji Fala alguma coisa, tal do Obre a borrosa, café Cara Por que que alguém faz essas lives Eu entendo perfeitamente, porque dá dinheiro Mas por que que a galera gosta de assistir isso Não me pergunte Eu gostaria de saber você, assim, sem meme Por que que você curte? Se você curte assistir a sua live em vez Por que que você curte? Mas aí galera, eu fui dar uma olhada E tentar entender um pouco Porque eu nunca tinha visto isso Nunca tinha aparecido pra mim Em uma live sequer dessas E aí eu fui descobrir por que É porque eu não assisto live no TikTok Tá? Não assisto Eu não assisto live, sinceramente Eu não tenho tempo pra ver live, né É porque eu Não tô trabalhando Eu tô com o meu filho e minha esposa Eu tô jogando videogame Vendo anime também A gente vê muito anime aqui Mas eu não vejo live em geral Isso aí não é uma coisa que no YouTube tá Por todo lado Só que rapaziada Eu fui fazer um teste E aí eu entrei no TikTok Vou mostrar pra vocês aqui Eu entrei no TikTok Tá? É... Eu nunca vi nada dessas coisas no TikTok Se você entra aqui no TikTok Tá? Eu tô aqui, ó Tá aqui no TikTok Tem essa parada aqui, ó Live, certo? Eu vou de live Vou clicar nessa aba de live Eu fiz esse exercício ontem Vamos ver São 10h25 da manhã Ok? É... Dia 22 de setembro Live Apertei aqui na live Primeira live É já a live de NPC Deixa eu ver Deixa eu botar volume aqui Pera aí Tá com a música Eu não vou botar Porque música e tal Aí eu vou passar pro próximo Vamos ver o próximo Vamos ver Essa aqui é dancinha, ok Esse cara já tá fazendo o NPC Tá? Mais uma de NPC Mais uma Tipo assim Você fica andando no TikTok? Faz o que? Até mais tarde, gente Até... Não sei se vocês tiverem de madrinha Mais uma Esse aqui é o NPC também Mas ele tá dormindo Mas tá escrito aqui Que negócio de NPC Mais uma Então assim, rapaziada É assim Olha, eu vou te falar É porque tá cedo, né? Porque ontem Eu achei um monte aqui Em questão de 2 minutos Tá certo? Ontem Era um pouco mais à tarde E... Sem sacanagem Era quase... Era 90% das lives Que eu ia passando assim Aleatória Eram essas lives de NPC Então o bagulho que dominou Completamente o TikTok Tanto que o TikTok Não quer mais isso Tá botando lá que vai restringir A recomendação Isso aqui É com recomendações restringidas Do próprio TikTok Esse negócio do lado do NPC Uma loucura Se você quiser ver um vídeo completo Sobre isso Tá lá no meu... No meu segundo canal O link tá aqui embaixo, tá? E galera, é o seguinte Vai lançar a Piranha Plant De Lego Com 540 peças Sensacional Dá uma olhada nas imagens Tá aqui Esse conjunto de construção De Lego de 540 peças É um divertido presente De aniversário de Natal Ou um presente especial Para fãs de Super Mario Qualquer pessoa apaixonada Por jogos Lê na página oficial Do conjunto A gente pode ver aí A imagem tá 60 dólares Não consigo nem imaginar Quanto é que vai vir aqui Mas muito, muito maneiro Eu adoro o Lego O Lego tem várias coisas Do Mario E a Piranha Plant É um bagulho bem icônico Da franquia Muito legal E você pode Provavelmente vai vir pro Brasil Porque sempre vem pro Brasil Tem os Lego do Mario Tudo aqui Eu já vi em várias lojas E olha só, hein Não tem o GTA Plus? Aquele serviço Muito criticado do GTA E eu entendo perfeitamente Por quê Que você paga uma taxa E ganha benefícios No GTA Online Certo? Mais um negócio Que a Rockstar fez Para farmar dinheiro Com o GTA V Só que agora A Rockstar Irá incluir títulos Tá? Irá incluir títulos Clássicos da Rockstar Olha aqui, ó Rockstar ampliou A gama de benefícios Que os escritores GTA Plus receberão A partir de agora Além dos bônus mensais Do GTA Online O serviço também dará acesso A títulos clássicos Como pode lançar Do Rockstar Atualmente os escritos Podem jogar versões Remasterizadas GTA 3 Vice City, GTA San Andreas Como aquela Definitive Edition Porcaria Vamos combinar Falar a verdade aí Mas pelo menos É melhor do que nada Melhor do que nada A oferta está limitada Jogadores de Xbox One Xbox Series X S, Playstation 4 Playstation 5 Tá aqui Membros do GTA Plus Podem descarregar Ou jogar uma variedade Rotativa de títulos clássicos Da Rockstar Games Assim sendo Como pode imaginar Todo catálogo do estúdio Não está presente no serviço A Rockstar também não menciona Quando que esses três jogos Sairão do serviço Ou quais os jogos Que irão substituir Teremos de aguardar Por novas informações Mas felizmente O estúdio tem um enorme catálogo Por onde escolher Olha, enorme catálogo É um pouco de exagero Né? Vamos combinar A Rockstar não tem tantos jogos assim Por isso que os jogos dela São tão incríveis Não tem tantos assim Né? Mas está aí Aparentemente o GTA Plus Agora também é o serviço De assinatura de jogos Da própria Rockstar É, eu acho que eles deveriam Oferecer bem mais do que isso Tá? Acho que todo mundo Que paga essa taxa aí Devia ter acesso A uma cacetada de jogo Da Rockstar antigo Sabe qual é? Tipo, por que não? Dá acesso aos jogos Para a galera, sabe? Mas a Rockstar é difícil Mas pelo menos aí Se você já entrou nessa Se você já paga o GTA Plus Você vai ter acesso aí A Definitive Edition E poder revisitar Alguns dos melhores jogos Da franquia Bom galera O Bob Iger Ou Bob Iger Não sei Como é que fala Acho que é Iger Ele falou que quer mudar O rumo da Disney Vamos lembrar que esse É o mesmo cara que Efetivamente mudou O rumo da Disney Lá atrás, tá? O Bob Iger É muito importante Pela ascensão da Disney Nas últimas décadas Ele foi muito importante Numa virada de chave gigante Da Disney E ele voltou agora Depois de algum tempo já E tá aí ó De acordo com a Reuters Durante a apresentação Dos investidores De Walt Disney World Resort Em Orlando, Flórida O CEO da Disney Bob Iger Delineou a estratégia Da empresa Que enfrenta Uma guerra cultural Em curso E acalmar o ruído Que tem envolvido A gigante entretenimento No meio de comunicações Com disputas De grupos sociais Mídia mais conservadores Para melhorar Sua posição financeira A Disney anunciou Um investimento significativo De 60 bilhões De dólares Em novos parques temáticos E cruzeiros Adoro Embora ainda não seja claro Quanto desse montante Será alocado na Flórida Onde a Disney enfrenta Uma concorrência crescente De rivais Como a Universal A Disney tem um plano ambicioso Para duplicar Vários investimentos Em parques temáticos E navios de cruzeiro Durante a próxima década A empresa tinha comprometido Anteriormente a investir 17 bilhões No Walt Disney World Na próxima década Reconhecendo a importância Dos parques Como uma fonte de lucro viável Sensacional Quero mais que faça mesmo Bom, muito interessante isso Mostrando em muito tempo Que a Disney vai ter Um foco grande de novo Nos parques, né? Eu já fui na Disney Diversas vezes E assim Realmente tem uma mudança Aqui, outra ali Mas algo realmente grande Na Disney dos Estados Unidos Faz tempo que não tem Uma coisa assim Tipo, sei lá, um parque novo Sabe? Não tem Então assim Legal ver eles botando isso aí Porque assim Em filme, série e tal Eles já estão fazendo Claro que Vamos lembrar que Star Wars e Marvel Tem passado um momento difícil A trilogia nova de Star Wars Foi difícil Essa fase 4 da Marvel Tá difícil Então a gente tem que ver O que eles vão fazer Para trazer de volta isso aí Claro que por exemplo Teve a Soca agora Que foi um grande sucesso E tudo Mas reação de cinema Os filmes Que são tipo A parada mais gigante A gente tem que ver O que eles vão fazer Mas vamos ver como é que vai ficar O que a Disney tem aí Planejado para os próximos anos Bom galera, finalizar por aqui Muito obrigado a todo mundo que assistiu Se vocês gostaram Não esqueça de se inscrever Clica no gostei Comenta Até a próxima Com mais um jogo Mais um vídeo Valeu Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON